e não precisei nem falar ele foi direto direto ao ponto então ele já foi assertivo nisso que você tava guardando foi direto e aí eu só desenvolvi a situação porque ele foi bem bem certo específico eu tenho essa parada de cirurgia espiritual uma coisa muito louca eu tenho um exemplo com a minha mãe disso e até eu quero entrar numa linha agora sim é porque o meu pai eu tenho certeza que ele é um médium está fazendo curso comigo agora acho que justamente para tentar controlar isso ele é um médium é que muitas vezes ele acaba sofrendo mas eu vou chegar lá olha que louco a minha mãe ela tava com um mioma no útero isso eu devia ter sei lá uns 10 12 anos inclusive mãe e pai estiver assistindo um beijo eu amo vocês ela tava com um mioma no útero era um mioma gigante eu devia até acho que uns 10 12 anos alguma coisa assim e acho que era 7 centímetros 5 centímetros era um negócio grande ela tava com cirurgia marcada aí meu pai levou minha mãe no centro espírita no centro espírita que realizava a cirurgia tudo lá em Sorocaba eu frequentei muito lá aí beleza minha mãe fez a cirurgia tava minha mãe falou que no no momento ela sentiu vários cheiros diferentes vários cheiros de eles fizeram isso para mostrar para ela que realmente eles deixaram ela sentir para mostrar que é a cirurgia não e aí assim só que assim ela tava acreditando ela tava com fé mas assim aquele negócio de tipo putz eu vou fazer esse negócio aqui é uma coisa muito tipo assim é difícil cara muito física estamos falando de 7 centímetros o mioma dela sei lá era muito grande ela ia ter que arrancar tudo né e aí saindo da cirurgia espiritual o meu pai ele antes de entrar no carro ele conta essa história ele antes de entrar no carro chegou para minha mãe e falou assim você está curada eu tenho certeza absoluta disso legal eu tenho certeza absoluta disso você está curada você não tem mais nada meu pai falou isso no dia seguinte ele mesma coisa eles foram no dia seguinte sei lá alguns dias depois eles foram no médico refizeram o exame pré-operatório ué cadê o mioma sumiu cara é o negócio é o negócio é o negócio porque assim muita gente pode falar mas foi a fé dela até acho que a fé ajuda a você se vai pegar a matéria vai pegar uma célula defeituosa e vai entender eu até acredito que a que a fela consiga é é te te ajustar energeticamente chegando pra estar em sintonia sim mas por exemplo tem alguma coisa aí por exemplo um peterígio igual nasceu no meu olho como que a minha fé vai saber é que tem que ser removido é não tem sentido isso a só se a fé tiver uma inteligência entendeu é uma hernia guinal como que a fé vai catar um pedaço do intestino tá para fora empurrar e colocar uma a fé não faz daí pode ajudar assim claro principalmente porque os espíritos vão operar quando a pessoa tem o seu mérito e o a fé vai entrar como mérito perfeito mas não vai simplesmente assim o cara se o cara tá com uma dor de cabeça até pode ser se falar o cara tá com uma dor de cabeça ele se auto curou com pensamento pode ser isso pode ser tem muita coisa que dá para o cara se curar pela pelo nível do pensamento dele mas agora tem coisas físicas assim que não tem lógica a fé lá e devolvendo uma vez entendeu só que vai uma coisa interessante a gente falar que essas curas elas podem ser obtidas em outras religiões também sim muitas igrejas evangélicas promovem curas católicas lógico eles fazem curas que eles chamam de milagre é mensagem o nome pouco importa convenhamos que o nome pouco importa né por exemplo o cara vai lá na igreja evangélica pode chamar de deus pode chamar de de a idade pode chamar de se quiser o nome pouco importa porque vai muito além de conceito né dos conceitos que a gente pode falar exato exato o cara vai lá na galera briga por nome briga por besteira porque na verdade é o cara vai na igreja evangélica e ele vai lá e conversa com o pastor o pastor acha que tá falando com deus na realidade de certa forma ele tá porque os bons sentidos trabalham no nome de deus na verdade ele tá pegando o recado ele faz uma revelação que ele ele acha que a revelação veio de deus na verdade foi um espírito que passou para ela para ele trabalha no nome de deus para ajudar a pessoa beleza e as curas também são obtidas assim por exemplo minha vizinha falava assim não eu vou na igreja eu vejo os anjos vejo os anjos porque na verdade os espíritos vão lá que também muitos espíritos do bem usam roupa de anjo porque ele tá lá vai resgatar um cara que é católico lá no umbral se ele chegar um espírito de branco pode ficar saindo correndo então é uma espécie de anjo ele tem roupa de anjo ele vive como anjo né o o conceito que nós criamos é replicado lá e aí ele vai ser ele vai viver dessas coisas então essas coisas não estão só no espiritismo estão na umbanda também faz curas então na igreja católica na igreja evangélica em tudo quanto é lugar